Por que que cê tá fazendo, Jean? É por xingar. Cê vê essa bosta aí. Segura e filma aqui, Jaqueline. Não, levanta, né, Jaqueline. Pera aí, deixa tirar a caminheta pra cê vê. Meu Deus. É um marginal. Deixa eu te falar que é um marginal, que é um delinquente. Fala tudo que cê falou lá. Deixa eu ter virado maconha depois de velho também, marginal. Coração, o coração dói. E isso aqui, ó, é um desgosto pra minha mãe. O meu coração tá desse tamanzinho, não passa nem pensamento. Tá? Isso aqui é um desgosto pra minha mãe. Meu coração tá fechado, tô decepcionada, tô arrasada. Cês podem ver. E quem vai falar que gosta disso aqui é porque tem péssimo gosto. Cês tão entendendo? Isso aqui não é coisa de gente normal. Isso aqui realmente é coisa de marginal. Meu filho tá marcado pro resto da vida. Você é um filho da puta, gente. Não tá feito nada. Meu? Que ter feito isso, palhaço. Olha que absurdo isso. Cara, cara, cara. Olha que absurdo isso, gente. Fora que tá tá inchado. É claro, acabou de fazer. Acabou de fazer. Acabou de fazer. Bastante dor? Bastante. Tomara que sinta mais. Tomara que tenha febre, que inflame. Filho de coração. Coração pra coração. Que inflame que você se foda com isso aí. Olha, pode apagar. Vocês podem ver um peste aí, meu filho da mãe. É, é pra gatinho.